A questão 35 do nosso e-book sobre juros simples. Pelo regime de juros simples, J, a taxa I é aplicada sempre em relação ao capital C, de acordo com o tempo T, resultando em um montante M. O montante, por sua vez, é o capital aplicado somado ao juro obtido, M igual a C mais J. Então, temos aqui as definições. Considerando j igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, podemos afirmar que um capital C, aplicada a taxa de 5% ao mês, será duplicado em I. Então, queremos descobrir aqui em quanto tempo esse capital vai dobrar. Como ele não me dá aqui o capital, a gente pode fazer o seguinte. Vamos criar um capital que seja igual a R$100, é o melhor valor para a gente escolher. E nós queremos que esse capital dobre. Então, queremos saber aqui em quanto tempo esse capital que é R$100, ele vai passar a ser R$200, tá? E para que o capital passe de R$100 para R$200, nós precisamos de juros de R$100, tá? Então, o valor aqui do capital sendo R$100, os juros também devem ser de R$100. Se o capital fosse R$1.000, os juros teriam que ser de R$1.000. E aí, o valor do capital aqui não importa, tá? Você pode usar qualquer valor. Eu prefiro usar R$100. Então, juros tem que ser igual a R$100. Capital vai ser igual a R$100. Esse valor aqui eu estou colocando na questão, não tem, mas é um valor ideal para a gente usar nesse tipo de problema. Então, nós temos aqui a taxa, que vai ser de 5% ao mês e nós queremos o tempo, tá? O tempo ou quantidade de períodos. Então, vamos substituir os valores. Juros vai ser igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Ele dá aqui a equação também. R$100 vai ser igual a R$100, vezes 5%, vezes a quantidade de quê? De tempo. Olha só. R$100 vai com R$100. Eu já coloquei esse valor aqui de propósito, porque aqui é uma porcentagem. Então, a gente já consegue dividir aqui o R$100. E R$100 vai ser igual a R$5 vezes T. Logo, T vai ser igual a R$100 dividido por 5, que é igual a R$20. Então, eu tenho aqui 20 meses. Eu preciso, com essa taxa de 5% ao mês, para poder o capital dobrar. E aí, pode ser qualquer valor de capital. Eu coloquei R$100, porque é um valor que vai ficar fácil aqui a conta. Gabarito da questão, letra A. Não deixa de baixar o material, o e-book com as questões. São 100 questões resolvidas. As questões já têm a resolução, porém eu estarei resolvendo aqui no canal, em vídeo. Bons estudos e até a próxima. Bons estudos e até a próxima.